E para entrar também no trio elétrico de Doutor e Osmar, o Som Brasil foi buscar um jovem talento da Paraíba, Chico Cesar. O Vila do Mãe sai de casa Seus filhos e seus latins vão rolar o maior jazz, jazz. Mama tem um calo nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto quanto há tempo No ritmo de vida de Mama Vocês! Mama que tá A minha cor doido é mãe solteira Mais uma, mais uma Mãe na África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como uma cotadeira Nas casais Bahia Deve ser legal, semigão, semigão 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 Mãe na África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Mais uma, mais uma Mãe na África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Todo dia, além de trabalhar Todo dia, meio pacote aqui Nas casais Bahia Mãe na África A minha mãe 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 A minha mãe